Jogos burlescos. Foi desta forma que Silvio Berlusconi justificou as indumentárias usadas pelas mulheres que participaram nas suas festas privadas. O ex-chefe de governo italiano, que usado no processo Rubigate de ter pago serviços sexuais de uma menor e de abuso de poder, garante que a elegância foi sempre o prato principal. O que aconteceu na minha casa foram apenas jantares elegantes e nunca existiu qualquer situação menos correta. Berlusconi assumiu todas as despesas de Nicole Minetti e de outras testemunhas envolvidas no processo, um pagamento que justifica por razões humanitárias. Estou a apoiar todas estas mulheres que arruinai com este julgamento e que vão ficar para sempre desonradas. Muitas perderam o namorado e talvez não venham a encontrar outros. Todas estas mulheres cometeram apenas o erro de aceitar o convite para jantar em casa do chefe de governo. O funcionário da polícia de Milão, Piero Stuni, confirmou em tribunal que em maio de 2010 recebeu um telefonema do então primário-ministro italiano a pedir a libertação da marroquina Rubi detida por roupos. Obrigado. 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 Obrigado.